Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 11 de abril de 2023, oitava da Páscoa, terça-feira, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus, que todo o povo de Israel reconheça com plena a certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu, Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, dizendo, Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos três mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Raboni. Jesus disse, Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.